Cadê os manos de águas lindas, tá aí? Ô, lógico, mano, águas lindas Salve, salve, geral, assim, ó Ai, Senhor Viva o pensamento dos moleque Que agem consequente Põe fé na citapeca Ai, Senhor Todo caminho Se for da tua vontade Faça como fez comigo Por favor, quebra as correntes Vem pra eu buscar ativo Ai, Senhor Mais uma vez conto contigo Em todos os momentos a minha vida foi comigo Desde o ventre da minha mãe Sei que será até o fim E o dia da minha morte é só o Senhor que sabe Pois me livraste dos lacros Vem na prisão atrás das graças Motivos nunca faltou Nunca falta o convite Dificuldade, mas ganância Às vezes desde o ventre Me dá força nesse mundão Dia após dia Onça com onça Deu peixe e gerou covardia Assim tem sido com a maioria que eu cresci Me lembro de alguns momentos da velha CEI A inocência, a alegria da favela Hoje cada um fosse sobrevivendo dentro da mesma selva De ter chegado até aqui já agradeço ao pai E eu nem sei se mereço, mas eu sabe o que faz A forma que eu encontrei foi nessa canção Pelos molequinhos dessa nova geração Viver na sede de ganhar dinheiro fácil Aspesar a diferença do certo e do errado E eu termino esse coração pedindo proteção pra todos meus irmãos Um salve pra rapa constando aqui no cerejão O pensamento do solete Que agem consequente Põe fé na citação Ai senhor Muda o caminho Se for da tua vontade Faça como fez comigo Por favor quebra as correntes Viver nos cativos Ai senhor Mais uma vez com o contínio Alto os moleque quer ter Se ligando pra eu ceder Os panoam com umas carretas invocadas Quer dar moral no rolê Bancava o cinto próprio Quer ser patrão na quina Foi muito mais além do que só sustentar a família Vira e mexe, para e pensa Na mente a lembrança De tudo de ruim que aprendeu na infância Cabeça de criança Tá ligado como é Só treinava os mizun Imaginava no pé Mas só que o tempo passa E a gente acorda né não Pender balinha no sinal Vira engraxate Não era o caminho certo pra achar os quilates Tiquinho daqui pouquinho dali De pequenos vultos a assaltos de alto porte Trocar o certo pelo duvidoso E depender da sorte Muitos estão nesse caminho Misericórdia ao Deus Altos moleque, sangue bom O que aconteceu? Muita maldade na mente Pra pouco tempo de vida Resulta em morte, cadeia e as lojinhas de quina Mas não desisto de pedir Sou milagre do Senhor Sem falar nas pessoas que sempre acreditou E derrar talento pra quem? Se o meu brotou do chão Mostra nos biches que só Jesus é a salvação Te peço pelos molequinhos de todas as quebradas Não deixe o zóio do neguinho brilhar com as cromadas É isso aí Senhor É meu melhor amigo Quem pode crer mais uma vez com tu contigo? De quebrada, produções, águazinha do G.O. É desse jeito, parceiro Então vem com nós assim E quem pegou? Aí Senhor Aí Senhor Livra o pensamento dos moleques Que agem consequente Põe fé das intratas Aí Senhor Todo caminho Se for da tua vontade Faça como fez comigo Por favor quebra as correntes Livra os cativos Aí Senhor Mais uma vez conto contigo Em todos os momentos da minha vida Foi comigo Foi comigo É desse jeito, hein, parceiro Agradeço a oportunidade, hein E aí, e aí Ô Jacos, obrigado E aí, tá aprovado o som do moleque? Ô, é dez, mano